Eu acho que eu vou comprar esse aqui, ó, ele tá dando muito filhote, ele diz que ele dá muitas flores. Esse tá com um pedaço que tá faltando, mas eu vou comprar ele assim mesmo. Olha, já tem filhotes, posso fazer outras plantas. Olha, é parecido com o que eu tenho, só que isso aqui dá muitas flores. Olha que lindo esse cactos, cacto, cactos. Eu falei que não ia comprar mais, mas isso aqui é tão lindo, eu vou comprar ele, é 5 dólares. Olha, tá bem cheinho, que lindo. 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 Olha, tá bem cheinho. Olha, tá bem cheinho, que lindo. 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 Olha, tá bem cheinho. Olha, tá bem cheinho, que lindo. Olha, tá bem cheinho. Olha, tá bem cheinho. Olha, tá bem cheinho.